Senhores, vocês já possuem o cartão C&A? Aí dentro, cara de jumento. Essa eu não sabia. Comitou e tua tia. Essa não colou. Comitou e teu avô. Isso não é resposta. Senta aqui que eu arranco bosta. A bosta não se arranca. Senta aqui na minha alavanca. A alavanca não é de aço. Senta aqui que eu te arregaço. E esse menino é meu. Aonde foi que ele nasceu? Debaixo da chaguinha. Que que ele merece? Priquito da toinha. Tá na hora do pau, testa de caçote. Vou mostrar pra vocês o meu pepino gigante. Ele está mentindo, Deizinho. O pepino dele não passa de 5 centímetros.